Não me teve porque não quis, agora não vai me ter porque eu não quero Não existe mais amor, não existe mais prazer Tudo acabou, já era eu e você Não existe mais amor, não sei o que aconteceu Tudo acabou, já era você e eu Mas não existe mais amor, não existe mais prazer Tudo acabou, já era eu e você Não existe mais amor, não sei o que aconteceu Tudo acabou, já era eu e você Alô parceiro, desceu Contado, privado, oração, estamos juntos